O governador Carlos Brandão, que é o nosso líder, que hoje é o meu líder político no Maranhão e o líder da maioria dos deputados na Assembleia Legislativa e que lidera um grande grupo político no Estado, acho que o maior de todos os tempos. É um governador que agrega, é um governador pacificador, conciliador. Só briga com o governador Carlos Brandão, ministro. Quem quer? E briga sozinho, porque Brandão é tranquilão. Aquele cara que escuta muito e ele tem um bom diálogo com a classe política. Ele é sincerão, ele é tranquilo, ele é verdadeiro, ele é pacificador, ele é simples. É por isso que o povo do Maranhão está amando a sua gestão. Tem uma crítica aqui, outra lá, mas ninguém vive sem elas. A maioria da Assembleia lhe apoia, lhe respeita. Apesar de nós sermos um poder independente, e harmônico, mas a gente lhe tem muito respeito, muito carinho e muita parceria. Muito obrigada, gente.